Olá pessoal, mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. O vídeo de hoje, de agora, é mais uma OCP, eu faço bastante OCPs, eu gosto de fazer OCPs, eu gosto de pensar sobre as coisas. E vai ser o tema do capital cultural. Capital cultural, eu vou dizer mais ou menos o seguinte sobre ele. Assim como tudo quanto é coisa que você acumula, você também pode acumular cultura. Só que aí que é a pegada. Se você tem mil toras de madeira, qual o valor das toras de madeira? Qual o valor das mil toras de madeira? Você não sabe. Você vai utilizar para alguma coisa, para construir casa, para construir imóvel, para construir estrada, talvez. Você pode fazer aquelas estradinhas com, sei lá, ponte. Não sei, mil e uma utilidades para as mil toras de madeira. Quando você tem dinheiro, o que você pode fazer com o dinheiro? Você gasta o dinheiro. Então você tem uma flexibilidade de como você usa o dinheiro. Cada um tem a sua peculiaridade de utilização de dinheiro, de seu capital. Você pode utilizar a madeira para o que você quer, você pode utilizar o dinheiro para o que você quer. A pegada é, você tem um recurso e você tem uma potência de utilização. O capital cultural é a mesma coisa. Você tem um recurso e você tem uma potência de utilização. Capital é acúmulo. Capital é recurso. Capital e recurso é equivalente. Se você tem mil madeiras, você tem mil capitais. Você tem capital. Se você tem dinheiro, você tem um capital. Você tem um recurso. A pegada é, na sociedade humana, aqueles que têm mais recurso têm mais potência. Se você tiver duas mil toras, você tem mais casas. Você tem mais pontes, mais móveis. Se você tiver dois mil reais, bom, dois mil reais no mundo não é nada, mas se você tiver dois mil dólares, você tem potências de consumo. Capital cultural é equivalente. Se você tem cultura, você tem potência de interação, potência de propagação, potência de diálogo. E, talvez, potência crítica. Aí, a pergunta que eu te faço é... A pergunta moral. A pergunta que eu faço para mim mesmo, também. Se você tem dez casas, você é melhor que uma pessoa que tem uma casa? Se você tem dez carros, você é melhor que uma pessoa que tem um carro ou nenhum carro? Qual a dignidade de valor de uma vida, de uma existência humana, ou de uma opinião humana, ou de um valor humano? É uma pergunta complicada de se fazer. Logicamente que, no sentido qualitativo e quantitativo convencional das vidas, de como a gente vive, de como a gente vive na sociedade, se você tem mais capital, seja ele capital mesmo financeiro, ou de posse de material, capital material, você é uma pessoa com maior potência, maior ascendência, maior hierarquia, maior status e maior vida. A sua vida é melhor. E capital cultural? É equivalente a isso, será? Quanto mais inteligente você for, quanto mais diploma você tiver. Quanto mais conhecimento você tiver. Conhecimento no sentido de flexibilização... Enfim, é meio complicado de você dizer que você tem mais conhecimento que as pessoas. Digamos que uma pessoa sabe ler e a outra não sabe ler. Quem sabe mais? Não, você vai dizer que quem sabe ler sabe mais. Se uma pessoa sabe dez línguas e a outra sabe duas só, quem sabe mais? A que tem dez línguas. Então a que tem dez línguas, ela tem maior capital cultural, maior capital potencial de aplicação a isso na sociedade. De fato. A sociedade, ela dá privilégio, ela privilegia a quem acumula, a quem é mais rico. E a questão é... É mais rico mesmo? Sério mesmo. Moralmente falando, você é melhor que as pessoas porque você fala dez línguas? Tudo bem, você pode falar com dez idiomas, dez civilizações, dez comunidades diferentes de compreensão. Ou seja, você pode traduzir e tal. Você tem uma expertise que te dá um resultado. Uma eficiência, uma qualidade que te dá um resultado. Te propicia transformar o meio de maneira muito pontual. Mas você é realmente uma pessoa melhor do que quem fala uma língua? Isso é em tudo na vida. Capital cultural é em tudo. Aí a pergunta que a gente faz aqui diversas vezes e eu fico repetindo é Realmente dá pra qualificar uma pessoa melhor com a outra ou não? Eu acho brutal. Eu acho desonesto. Eu acho grosseiro. Por exemplo, Uma pedra é uma pedra. Ela faz o que uma pedra faz. Um coelho é um coelho. Ele faz o que um coelho faz. Um coelho mais inteligente faz o que um coelho inteligente faz. Os dois ainda são coelhos. Um cachorro é um cachorro. Faz o que um cachorro faz. E um cachorro mais inteligente também faz a mesma coisa que um cachorro faz. Só que ele é mais inteligente. Eu vou usar o mesmo parâmetro pra um humano. Um humano é um humano. Faz o que um humano faz. Mas um humano mais inteligente ou tendo mais capital é a mesma coisa que o outro humano. Só que é diferente. É diferente e igual ao mesmo tempo porque eles são da mesma espécie. Então eu vou fazer essa segmentação pra entender. Agora, eu vou deixar que o humano que sabe menos viva na miséria, seja excluído, seja agredido pelos outros humanos porque ele tem menos. Isso é injusto. Entendeu? Essa injustiça é natural do humano. Pode-se dizer assim. Os animais, eles lutam pela sobrevivência com o meio ambiente. Se eles conseguirem ser bem sucedidos, eles sobrevivem. Se eles não forem bem sucedidos, eles morrem. No caso dos humanos, o meio ambiente é a própria comunidade humana. Então a comunidade humana é um meio ambiente mimetizado. E ela faz a mesma coisa que o ambiente faz. Se você é bem sucedido na sociedade, você sobrevive. Se você é mal sucedido, você pode não morrer, mas você vai sofrer. Muito. Porque você não tem o quê? Capital. Você não tem recurso. Você não consegue comprar a vida. Quando você está na natureza, você compra a vida com as suas mãos. Com a sua inteligência. Com a sua capacidade de sobreviver. Quando você está em uma sociedade, você compra a vida com o seu diploma. Com o seu status. Com a sua capacidade de ter matéria. Acúmulo de conforto. Acúmulo de segurança. Você tem uma zona de segurança. Uma zona de conforto expandida. Quem tem um salário de 5 mil dólares por mês. Vou usar dólar porque é uma porcaria. Dólar por mês. 5 mil dólares por mês. Tem muito mais conforto e segurança do que uma pessoa que ganha mil dólares por mês. Porque o mundo é feito para agredir quem não tem capital. Então, o mundo é feito para ter uma hierarquia. Onde quem tem capital, recurso. Quem tem recurso sempre tem vantagem. Quem tem recurso sobrevive melhor. E a pegada é. Isso é amoral ou é imoral? Eu não sei se é amoral no sentido de não ser moral. Porque é o que a natureza é. Ou é imoral no sentido de causar uma consequência que pode ser entendida como negativa. Ou seja, destruir a vida das pessoas ao redor. Eu estou falando mais de capital cultural aqui. Mas capital em geral. Acabou ficando capital em geral. Mas enfim, vocês entenderam a ideia. É brutal. Sim, pessoalmente falando. Eu acho que a gente tem maturidade como ser sanciente, ser humano. O suficiente para conseguir trazer toda a diversidade para uma equidade de distribuição de recursos. E não ter mais desigualdade. E não ter mais agressão ou exclusão dentro do tecido da teia social. Que é o ideal. Que seria o moral. O moralmente correto. O imoral é a sociedade atual. A sociedade atual é absolutamente imoral. Ela tem capital, acúmulo e necessidade. Gente que se ferra e gente que se dá bem. O amoral seria o entendimento natural do ponto de vista natural. O ponto de vista natural é que... Tanto faz. Tanto faz se a pessoa está ou não na miséria. Tanto faz se a pessoa é ou não pobre. Ou se ela está ou não sofrendo. Se ela tem ou não acesso. Se ela vai ou não morrer. Como ela vive também, tanto faz. Então, naturalmente, é amoral. Neutro. De um ponto de vista humano, o que a gente faz é imoral. É brutal. É grosseiro. É nojento. De um ponto de vista ideal, que é o humano em sua potência, aplicada como eficiência e otimização máxima, deveria ser distribuído. Deveria ser moralmente ecodistante, ecodinâmico, equilibrado. É tudo respeitado. Aí que você me pergunta. Aí vai no capital cultural. Para voltar para o tema do vídeo. Posse é fácil de entender. Como se distribui. E cultura? Cultura é moral. Entra num paradoxo. Por exemplo, cultura é qualidade subjetiva. E capital cultural é acúmulo de qualidade subjetiva. Se você estuda e sabe várias línguas, você diz se é melhor que o outro. Ou se você, por exemplo, é um crítico de cinema. E tem todo um arcabouço crítico, que é cultura arregada. Que é um capital cultural de crítica, que você adquiriu na sua vida. Você diz que você entende melhor os filmes. Ou entende melhor os animes. Ou entende melhor a essência do objeto analisado. Ou que você é o dono do capital. Só que não um capital material. Um capital moral. Você é aquele que tem a maior qualidade na comunidade. Você é o inteligente. Você é o dono da posse moral. E você é um puta de um problema. Você é um puta de um problema. Você é um baita de um problema. Porque isso reflete o capital de posse material. Onde você ter dez carros te torna melhor do que não tem. Onde você consome e vive num meio que privilegia quem tem mais carros. O nosso meio moral, ele privilegia quem tem a cultura mais homogênea. Ou seja, mais sincrônica com o ideal. O ideal é competição. O ideal é acúmulo. E o ideal é equivalente ao capital burguês capitalista. Então não adianta só a gente se criticar ou purificar o nosso modo de vida distribuindo dinheiro. Distribuindo educação também. Distribuindo todas as coisas. A gente precisaria de uma espécie de lastro moral universal. Que conseguisse ser abrangente. Abraçar todas as diversidades. Considerar todas as diversidades. E quebrar a hierarquia de todas as diversidades. Ou seja, uma pessoa que critica um filme sem a base do capital cultural crítico. E uma pessoa que critica um filme ou um anime com a base do capital crítico. São iguais. E equivalentes. E tem a mesma potência de compra. E a mesma potência de existência. E a mesma validade na sua expressão. Opinativa, claro. Então aquele que sabe ler e aquele que não sabe ler. Igualmente. Aquele que sabe dez idiomas. Aquele que sabe um ou zero idioma. Algum idioma você sabe saber. Mas aquele que não sabe matemática. Aquele que sabe matemática. São iguais. Isso é capital cultural distribuído. Sem segregação. Sem agressão. E aí está a delicadeza. A gente luta contra o capitalismo no sentido de posse material. Mas a gente luta com o capital moral. Ou seja. A gente usa a mesma arma que a gente acusa no outro. Ou seja. A gente está cometendo o mesmo vício. Cometendo o mesmo sintoma. E apresentando o mesmo sintoma que a gente está combatendo. A gente está dando um remédio que causa o sintoma. Pode ser assim. Porque a gente se sente superior. Moralmente superior. E que guia a sociedade para um patamar adequado de comportamento. Isso é capital cultural. No sentido de. Eu tenho mais inteligência. Eu tenho mais cultura. Eu sei o que é certo para a humanidade. Eu estou aqui sendo assim. Um desses seres. Eu estou sendo um desses seres ao falar disso. E eu estou dizendo o que é certo para a sociedade. Eu estou dizendo o que é certo para o destino. E eu estou dizendo que as pessoas devem me seguir. Ou que devem entender. A diferença disso para o que eu estou fazendo. É que eu estou dizendo que todo mundo é igual moralmente falando. É igual no capital cultural. No capital de comportamento arraigado e apreendido. O que dá na consequência absurda. De que você tem que aprender a lidar. Com a diversidade da intolerância. Com a diversidade do egoísta. Do grosseiro. Com a diversidade do direitista lazarento. Com a diversidade do desumano. Tentando pacificar as relações. Mas nunca negar o outro. Logicamente que se você tiver uma situação onde. Alguém está sendo prejudicado. Excluído. Agredido. Você faz uma gerência da sociedade. E você distribui a renda. Distribui a dignidade de vida. Distribui a justiça. Você pode dizer assim. A justiça moral. Mas você nunca pode menosprezar o outro. E se sentir superior ao outro. Seja o outro quem for. Mesmo que esse outro seja o demônio em vida. Pode ser que ele seja o demônio em vida. Porque ele tem um capital cultural diferenciado. E a pegada é. A metáfora do. Eu tenho 10 carros. E você não tem. Então eu sou mais rico. Eu tenho status. Eu sou alguém. E você não é. No capital cultural. No capital cultural moral. Que é a aplicação do capital cultural. É isso. Eu sou inteligente. Eu sou de esquerda. Eu sei o que é certo. Eu quero distribuir renda. Você não quer. Então você é mais pobre do que eu. Ou o oposto também. Eu sou rico. Eu tenho dinheiro. Eu tenho posses. Eu acho que o mercado deve ser de livre comércio. Eu acho que as pessoas devem ter meritocracia. Que devem conseguir as coisas com as próprias mãos. Eu não gosto de pessoas pobres. Entendeu? E eu quero que você também entenda que a minha moral. O meu capital cultural está adequado. Está vigente. Que eu posso viver com o meu individualismo. Grosseiro. O meu individualismo desigual. Que causa dor nas pessoas. Já sabe para que lado que eu estou atendendo. Eu sou do lado da esquerda. Ou seja. Eu tenho um capital cultural de hegemonia. De domínio. De agressão. De supressão do outro capital cultural. Que é um conflito. Mas como eu falei. Se você quer. Distribuição de renda. Onde todos tenham acesso a tudo. E todos possam ser dignamente vivos. Você tem que ter um acesso a capital cultural. Onde todos possam ter a sua própria cultura. Nenhuma cultura seja melhor que nenhuma. Todos possam ter o próprio intelecto. As suas próprias interpretações. O seu próprio conhecimento. E conseguir interagir. De maneira funcional. Justa. No tecido social. Onde. Quem tem um carro. E quem não tem carro. Está tudo bem. Quem sabe uma língua. Quem não sabe. Está tudo bem. Quem é ignorante. Quem não é ignorante. Está tudo bem. Quando houver pacificação moral. No capital cultural. A justiça social. Pode ser. Concedida. Para as pessoas. Mas isso é uma coisa de todas as pontas. É uma coisa de teia. Não é só. Eu vou fazer. E o outro não vai fazer. É o capitalista ter que fazer. E também o não capitalista. Ou anticapitalista. Ou o crítico ao capitalismo. Quanto o rico. Quanto o pobre. Quanto o religioso. Quanto o ateu. Quanto o cientista. Quanto o anticientista. Tem que entrar num acordo. Isso é política. Isso é sociedade. É com contrato social. Sociedade que funciona. E isso tudo depende do capital. Cultural. De como você usa. A sua moral. A sua. A sua posse. O seu recurso. Sem que ele seja um recurso comum. Aquele esquema. Que vale mais um diamante. Ou um pão. A pergunta simples. A maioria das pessoas. Não fala. O diamante. O diamante é mais valorado. Por quê? Porque diamante é capital cultural. Agora. O que vale de verdade. Bem mais. É o pão. Porque você não come diamante. Você come o pão. Para uma pessoa. Que está passando fome. Ela não quer um diamante. Ela quer um pão. Agora logicamente. Na nossa capital cultural. Modo de vida. A gente faz com que o diamante. Valha. Um bilhão de pães. Então. Para a pessoa. Vale muito mais na conta. Tem um diamante. Para comprar um milhão de pães. Do que ter o pão. Agora. Falando de maneira. Sim. Real. É ou não é criado. De maneira. Arbitrária. Esse valor para o diamante. Para ele valer. Um bilhão de pães. É. Eu acho que é. Entendeu? E o capital é isso. Quem tem mais carro. Não é melhor que o outro. Do mesmo modo. Que tem mais cultura. Também não é melhor que o outro. Alguém tem mais recursos. Não é melhor que o outro. Não importa qual seja o recurso que você tem. Se é a sua religião. Se é a sua episteme. Se é o seu conhecimento. Se é a sua formação acadêmica. Se é a sua visão cultural. Se é a sua moralidade em si. Se é o seu capital. Você não é melhor que o outro. Do mesmo modo. Como quem tem o diamante. Não é melhor que quem. Que não tem. E. Essa é a lógica do negócio. Isso dói. Sabe por que dói? Porque você não consegue ser moralmente justificado. A defender a sua moral de maneira agressiva. A ser um capitalista da moral. Isso existe. O capitalismo da moral. Um libertário da moral. Ou um neoliberal da moral. Porque a sua moral. Mesmo que ela seja de esquerda. Ela é uma moral que propaga a hierarquia. Que propaga o acúmulo. Que propaga a posse de especificidades. Essa posse de especificidades. É um modo de se. Programar a mente das pessoas. Para elas viverem e acreditarem no que você quer que elas acreditem. Para elas sigam. E estejam em confluência. E em sincronia com aquilo que você acredita. Para que você não repudie ela. Isso é segregação também. Isso também é exclusão. Seja de um positivo ou negativo. Eu estou falando isso mais para a esquerda. Mas não é só na esquerda. Eu estou dizendo isso para a direita também. A direita faz a mesma coisa. Estou dizendo isso de maneira mais universal e generalista. Tentando. Tentando pegar um conceito mais amplo. Para debater. Mas é isso. Entendeu? É essa a ideia. A ideia é. É delicado. É complicado. É extremamente complexo. Mas é assim que é. Do mesmo modo como um diamante não é mais valorado que um pão. Porque a gente acredita que é mais valorado. A gente escolhe que é mais valorado. A sua moral não é mais valorada do que a do outro. Não importa quem o outro seja. Seja você um cara. Um banqueiro. Falando. Já da mãe. Que gosta de lucrar. Seja você um cara que quer distribuir renda. Ou seja. A neutralidade é a moral da natureza. Aquele que eu estava falando antes. A moralidade da natureza. Ela impera. Para regular as relações sociais. Se você quer uma. Um super humano. Uma super naturalidade. Uma super natureza. Você tem que ter a moralidade adequada. Que considere as diversidades. Quem é. Com quais diversidades sejam. Se você não considerar as diversidades no todo. Você vai repetir. A injustiça. E a sua moralidade vai se tornar imoral. E você vai se tornar um opressor. Em vez de alguém que abraça. Mesmo que você oprima alguém que tem poder. Ou capital. Você é ainda um opressor. Um pobre matando um rico. Ainda é um assassinato. Uma pessoa ignorante. Ou com pouco capital cultural. Ou um capital de esquerda. Batendo no capital de direita. Ainda é agressão. O ponto é. O como fazer as partes. Quadunarem. E virarem. Uma sociedade humana de paz. Eu acho que isso é praticamente impossível. Praticamente inviável. É quase utópico. Mas. A pegada é. Eu estou do lado daqueles que estão batendo nos que estão de direita. Eu não estou dizendo que eu não estou do lado deles. Mas o como você bate. É essencial para que a sua moral seja uma moral digna. E não uma moral imoral. Uma moral que tende a imoralidade. Ela tem que ser uma moral perfeita. Uma moral utópica. E a moral utópica vai ter que ensinar. Sem violência. Vai ter que abraçar a diversidade. E tentar gerenciar a diversidade. Para aculturar a diversidade. Para tornar a diversidade um semelhante. Uma sincronia com o seu capital cultural. Para que todos falem a mesma língua. E todos entrem em acordo. Como eu falei. Isso é bem utópico. Isso é quase impossível. Eu tenho as minhas dúvidas. De que isso é factível. Não. De que é aplicável. Eu tenho as minhas dúvidas. Se é ou não é aplicável. Se é possível ser realizado isso. Mas esse foi o debate. Sobre o capital cultural. Barra. Acabou ficando também. É o capital em geral. O acúmulo de recursos. O acúmulo de significados. O acúmulo de. 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 De crenças. O acúmulo de vontades e desejos. E o acúmulo de visão de mundo. E é mais ou menos essa ideia. Que eu tinha que falar aqui. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até o próximo OCP. Falows.